Composição em Tsunões O moral de Jesus, segura a potência Amiga, eu sei que tu quer conversar Eu tenho um compromisso, se eu atrasar me atrapalho Mas não vou dirigir, então garçom pode botar Traz cachaça aqui, que hoje ele quer dar trabalho A morena que eu quero tá em outra E esquecer pra mim não é nenhuma opção A mulher mais famosa que eu já olhei sem roupa Faz dar trabalho ao fígado, mais do que ao coração E como é que eu lhe ajudo? Eu sei lá, só sei que eu quero beber Então vamos se beber na fé de parogação Descer o que tu tá sentindo É muita dor no coração Mas veja o lado bom Amigo, fale por você Se acalme que você já entornou 12, então Eu vou entornar mais 12, garçom, bota pra descer Bota pra descer, bota pra chorar Passa o tempo que for gatinho, eu vou lhe procurar Bota pra descer, bota pra machucar Bota pra descer, bota pra machucar Bota pra descer, bota pra descer, bota pra machucar E como é que eu lhe ajudo? E como é que eu lhe ajudo? Eu sei lá, só sei que eu quero beber Então vamos se beber na fé de parogação Descer o que tu tá sentindo É muita dor no coração São que tu tá sentindo Se acalme que você já entornou 12, então Eu vou entornar mais 12, garçom, bota pra descer Bota pra descer, bota pra chorar Passa o tempo que for gatinho, eu vou lhe procurar Bota pra descer, bota pra machucar João Gomes toca aquela da morena pra eu chorar Passa o tempo que for gatinho, eu vou lhe procurar Bota pra descer, bota pra machucar Meu compadre, eu entro, essa morena faz chorar Demais, demais Errai, segura na potência Para caneta Ui, desce o Nunes A pressa